Meu Deus, vem cumprir a Tua promessa Manda chuva de bênçãos sobre mim Meu Deus, vem cumprir a Tua promessa Manda chuva de bênçãos sobre mim Vai chover, vai chover Abra as comportas do céu e faz chover Faz chover Abra as comportas do céu e faz chover Vai chover Abra as comportas do céu e faz chover Vai chover Abra as comportas do céu e faz chover Abra as comportas do céu e faz chover Meu Deus, vem cumprir a Tua promessa Manda chuva de bênçãos sobre mim Sobre mim Sobre mim A Tua promessa Manda chuva de bênçãos sobre mim Faz chover Pode chover Pode chover Pode chover Pode chover Faz chover Vale sover É... Faz chover Abra as comportas do céu e faz chover Vai sover Sim Vai sover Ambas com porta Do céu Vai sover Vai sover Ambas com porta Do céu Vai sover Sim Vai sover Ambas com porta Do céu Vai sover Vai sover Vai sover Vai sover Ambas com porta Do céu Vai sover Ambas com porta Do céu Com porta Do céu E faz Ambas com porta Ambas com porta Ambas com porta E faz chover